Para o Leozinho, vem na marcação dele o João Guilherme Inverte toda a jogada para o Nicolas, puxou para o meio, para a batida O Berlete, Richard, Robinho Passou pelo alemão Robinho, que golaço! Passa longe do gol do Gustavo, pela linha de fundo Gustavo, pelo alto, para matar, para matar, para matar, para matar!